Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte, bom dia. Deus abençoa você, nos acompanha aqui no canal, no YouTube. Você também que nos acompanha através das rádios e web rádios que retransmitem o nosso programa. Nossa gratidão à equipe desta emissora, que possibilita que você possa escutar esse programa e rezar conosco todas as manhãs. Peço que você nos ajude a divulgar o nosso canal no YouTube, Dom Adair José Guimarães. Se você não está inscrito, se inscreva. Nos ajude a evangelizar, a fazer com que o nosso programa alcance mais pessoas que precisam de começar o seu dia com uma palavra, com uma meditação, com uma oração. O seu dia, que a sexta-feira que agora começamos, seja de bênçãos e que Deus nos proveja com todas as forças necessárias para superarmos os ataques do inimigo. Hoje é dia de jejum, dia de penitência, dia de renúncia. Vamos fazê-lo em prol da nossa santificação pessoal. Na página 339 do livro O Corpo Místico de Cristo, o Tonchim continua a nos ensinar sobre o sacrifício de Cristo. Então, olhando para todas as épocas e todos os tempos e para todos os corações que anseiam por uma comemoração da morte que nos deu a vida eterna, ele disse Na tarde seguinte, às três horas, aconteceu o que ele já esperava. Já havia pronunciado e representou misticamente na última ceia. Seu corpo foi entregue aos carrascos. Seu sangue foi derramado. Ora, aqui estamos há dois mil anos distante daquela última ceia e da cruz do Gólgota. Tendo ambos em mente o fato de que ele, o Deus homem, nos implorou para que nos lembrássemos daquele testamento, lançou, lançou vossos olhos sobre o mundo e fazei a vós mesmos estas perguntas. Quem fez o que ele nos pediu que fizéssemos na última ceia em comemoração dele? Quem tomou nas mãos o pão e o vinho e pela espada mística das palavras da consagração representou simbolicamente a separação de ambos na cruz quando o amor desceu às profundezas e se ergueu pelo sacrifício? Quem tem um ritual para lembrança e comemoração diária em que se reencena de forma incruenta a tragédia do Calvário? Para ter uma resposta, entra em qualquer igreja católica do mundo e durante as primeiras horas da manhã vereis um padre bom, onde ainda tem padre que celebra? Cuja herança é uma daquelas que veio desde o cenáculo Arrumar um altar, tomar o pão e o vinho em suas mãos dizendo sobre eles as próprias palavras de nosso Senhor e conforme o sino toca, centenas de cabeças se curvam em oração na igreja e então vereis o sacerdote ajoelhado em adoração ao pão que é o corpo e ao vinho que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Quando ambos, ou melhor, quando ambas as espécies são elevadas sobre a cabeça do sacerdote como a cruz foi levantada sobre a terra compreendereis como esse mesmo Senhor E o Senhor erige novamente o Calvário entre os corações que amam e mãos que crucificam Alguém se lembrou de suas palavras assim O mandamento Fazer isto em memória de mim Não encontrou ouvidos mouco O Calvário é por demais belo para ser esquecido Ainda é lembrado, é comemorado e é reencenado É representado Se prolonga no espaço e no tempo E sua comemoração é a Santa Missa Há um grave perigo Ao acreditarmos que a Missa seja apenas uma cerimônia para lembrarmos-nos de algo como os dias em que lembramos de nossos heróis nacionais Ou uma espécie de contrafacção da última ceia no altar do qual seríamos apenas espectadores passivos Ou uma longa oração em que há somente a repetição das belas palavras da última ceia Não A Missa não é nada disso A Missa é o sacrifício do corpo de Cristo Quantas e quantas vezes já falamos aqui e não podemos deixar de falar que a Santa Missa é o inefável da Igreja É aquela realidade cuja a qual nós calamos em adoração Na Santa Missa nós temos a presença de Jesus na sua palavra na pessoa do sacerdote e sacramentalmente nas espécies do pão e do vinho consagradas pelas mãos do sacerdote no altar Ir à Missa dizia o Papa Francisco é ir ao Calvário e é isso mesmo A Missa é esta memória viva atualizada esta memória de presença real sobrenatural mística do corpo e do sangue de Cristo entre nós É Jesus que se faz presente Daí, meu prezado ouvinte Nunca podemos desprezar a Santa Missa Nós devemos sempre ter no coração esse grande desejo pelo sacrifício santo da Missa O desejo da comunhão Aqueles que não podem comungar devem descobrindo caminhos para que possam voltar a esta amizade essa intimidade com Jesus na Santa Comunhão Seja fazendo a sua boa confissão regularizando a sua vida que está irregular diante de Deus e não escutar aqueles que não creem mais na presença real de Jesus seja quem for seja evangélico seja sacerdote seja católico seja quem for que não crê na Eucaristia que coloca e levanta dúvidas sobre a presença sacramental de Cristo essa gente nós não devemos escutar porque os nossos ouvidos devem estar abertos a Ele a Cristo que disse fazer isto em minha memória isto é meu corpo isto é meu sangue que a sua vida seja alimentada por Ele hoje sempre amém nós vamos meditar um trechinho da palavra de Deus que nos ajuda a viver a graça da sua presença em nós a aclamação ao Evangelho de hoje nos traz 1ª Terça Alunicense 2.13 acolhei a palavra de Deus não como palavra humana mas como mensagem de Deus o que ela é em verdade nós vivemos na fronteira do mistério tudo na igreja é mistério sagrada escritura a santa missa os sacramentos tudo é mistério tudo tem uma linguagem divina uma linguagem de eternidade que vai aprofundando na nossa vida vai cinzelando a nossa vida com essa graça tirando as nossas escamas realizando mudanças que são imprescindíveis na nossa vida para que nós sejamos templos vivos do Espírito Santo neste mundo um católico não pode esquecer que ele nasceu no profundo do mistério e esse grande mistério é para nós o corpo místico de Cristo a sua santa igreja assim tenha presente esta realidade o amor ao mistério o mistério nos ama nos preenche é o que dá sentido a nossa vida o que adianta ter o mundo em suas mãos ter o maior poder do mundo ter as maiores e melhores iguarias se você não tem no coração a saudade da vida eterna por que nós temos saudades de Deus porque nós viemos dele nós somos criaturas de Deus adotadas por ele em Cristo no momento do nosso batismo e assim a nossa vida é esse presente é esse dom que somos do divino amor para este mundo dom para a igreja dom para a família dom para os pobres dom para os que sofrem quem tem Jesus no coração tem tudo quem não tem não tem nada vamos a nossa oração pai de eterna bondade santo senhor divino amor que ama cada um de nós com amor eterno dignai-vos senhor abençoar e santificar o ouvinte deste programa especialmente os que sofrem os que passam por dificuldades que tem necessidade da tua presença nas suas dores nos seus sofrimentos nas suas angústias fica senhor conosco enche o nosso coração de vitória concede-nos as bênçãos necessárias para bem viver o nosso santo batismo assim seja amém o senhor esteja convosco ele está no meio de nós pela intercessão de nossa senhora das dores que esteve aos pés da cruz com Jesus seja abençoado o seu dia de trabalho sua vida e sua família em nome do pai do filho e do espírito santo amém fique em paz até a noite às 21 horas com oração da noite e amanhã novamente aqui com a oração da manhã Deus o guarde sempre assim seja amém 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 Obrigado.